Você viu o nome do noiva ali pô? O material que me vim Ajaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Deripama da postersão Que é dragon ... ... ... Agourão Três meninos vão começar a guerra Onde vai ser? Aqui, assim, aqui! Não vem, não vem! Eu só ensino mesmo! Ei, eu já não peguei, né? Oi! Você é uma dor de honra, você vai entrar com a outra! Onde vai ser aqui? Oi! Eu quero levar essa aliança! Ah, é o Enrico que é assim que é assim! Vem, vem, Enrico! Vai logo que meu filho é nascido! Era então, minha mãe Vem, o Enrico de Avanço, né? Vamos passar do C wass Madores pra você! Vamos passar para a noite? Você vai ficar na casa da transmisora e porra? Vai ficar naаровuba? Você vai ficar porra aí? Não, não, gente! Abre! Você vai ficar na helper! Vem! 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 Venha! É! Aplausos 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 E aí, olha só! E aí, olha só! Vai, 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 olha só! Vamos pro canal! Não vai pro canal, Marcelo! Marcelo, só vai... Vamos pro canal! Marcelo, só pra Rosi entrar, não vai dançar! Só pra Rosi entrar! Que nem na igreja! Vamos fazer um casamento! Começar a cerimônia! Hoje vamos celebrar o casamento! Hoje vamos celebrar o casamento! Peraí que a roupa não vai voltar! Peraí que a roupa não vai voltar! Esse noiva tá chacicado? É! Feito de Dona Furis Bunda, Dona Furis Bunda, Roselho Pinto! Primeiro vamos entrar... O pai da noiva! Os pais das noivas! Os pais das noivas! Os pais das noivas! Eeeeeeeeee! Êêêêê! Eu falei que não sei que não sei casar safado! Mas não sei se vai embora! Agora aí, toma a unha... Mão pedrinha, Meu sapado tá doendo muito, né bó! Mas pedrinha, mas é assim mesmo! É! Eita! 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 Pedra no rio Pedra no rio Oi seu padre Boa noite senhor O Padrinho Timelo Rego O Padrinho Timelo Rego É o seu Rego É o seu Rego É o seu Rego Agora a gente vai posicionar no lugar dos padrinhos Vamos buscar o noivo Senão o noivo foge Senhor Botelho Pinto Seu Pinto Vamos seu Pinto Não vai fugir não Você fugiu no primeiro casamento que eu sei seu Pinto Vamos seu Pinto Seu Pinto está cabeça baixo Seu Pinto está meio para baixo Seu Pinto está meio para baixo Fica aqui do lado seu Pinto Boa noite seu Padrinho Boa noite seu Botelho Pinto Um beijo senhor Amém Eu já sou Já sou o Padre Sou muito abençoado Ô seu Padre Ô seu Padre Ô mulher Vou casar minha Pinto O senhor pode ficar olhando para a noite Pode ficar aqui do lado senhor Botelho Pinto Você viu o primeiro casamento da nossa filha O senhor pode ficar à vontade O primeiro casamento da nossa filha O senhor fica à vontade Aqui é a casa do senhor Aqui é a casa do senhor Você pode ficar à vontade Amém seu Padre Tem três banheiras essa casa Sabia Tem três banheiras nesse casamento Toma um golinho de vinha aí Mas o seu Pinto falou que a rua Só misa no Pini A nossa filha só misa no Pini Sabe por que? Eu botei no Pinto Quando ela morava no meio da roça Quando ela morava no meio da roça Ela mijava naquele vaso Sabe? Aí ela sentava assim Mijava e ia com o pé Aí ela batia o pé assim E secava Aí o senhor era aqui Puxando no vaso Vou acompanhar Não, escuta aqui Aí ele aqui ó Ela foi sentar no vaso Ela foi sentar no vaso Ele tá nervoso Sabe o que é? Como é? Sabe o que acontecia quando ela secava no vaso? Ela mijava assim Aquela água que ficava no fundo subia Aí ela tinha que secava Esse é o padrinho meu Esse padrinho do senhor fala demais Esse é o padrinho meu Padrinho abrir a boca ali no meio não é melhor Quando ela tá muito apertada Ela põe o pinico na frente Aí ela faz aqui Quando ela tá amando Ela põe o pinico aqui Agora quando ela tá com dor de barriga Ela põe o pinico aqui Esse é o padrinho meu Agora que ela ficou assim Agora eu vou buscar a noiva Esse é o padrinho meu Esse é o padrinho meu Eu achei que era o pai da noiva Ele é pai da noiva e padrinho Não é padrinho É Se eu botei ele o pinico tá triste Esse é meu padrinho Ô mulher Ô mulher Ô mulher Ô meu cabelo aqui É Ó Ah Piolho Eu também ganhei o ano passado É Eita Eita Não é piolho não Não é piolho não Ai que doido Ô padrinho Joga isso fora Opa É o piolho do chai Joga fora padrinho Joga fora padrinho Pioio Pioio Joga fora padrinho Pioio 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 Pio pioio Pioio O Pioio Pioio Ele tá He Ele Ele tá Gasgado Dora aqui na presença do seu Dona Furisbunga e senhor Botelho Pinto e os padrinhos Timelo Rego. Rego Melado Qualidade de padre Que a igreja me deu Venho aqui fazer a cerimônia Do senhor Boteiro e Pinto Com a dona Friz Bumba Se alguém tiver alguma coisa contra Que fale agora Ou cale-se para a feita Eu sou a mulher desse macho aí, homem Não vai deixar eu largar da amostro Vambora comer Ela não comeu, é melhor que ela não vai Não, não, não Eu vou levar ele Botei meu filho do bó, saiu botando em tudo Em qualquer lugar, hein Você não come contra meu filho, não Os padrinhos separam a noiva da noiva Os padrinhos separam a noiva Eu acho que não é filho dele, não Eu tenho a leve impressão que não é filho dele, não Eu tenho a leve impressão Seu pai, o casalote, o seu pai O casalão Vou no rato, vou fazer o treinado É teu, fica É teu Casalão é meu noivo Casalote, o pai Sai no rato Eu sei que é um peitador O casalão Sai no rato Sai no rato Então, para celebrar essa coisa Temos a hosca Silêncio Silêncio Sai na hosca 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 Mas, para não poder se brega não Para não pode se brega não